Música Fala galera da Geek Club, tudo tranquilo? Estamos aqui, eu e Andrei Carbonaro Fazer uma review, no meio dessa madrugada de sábado aqui Os dois com um pouco de sono Mas a gente não podia deixar de fazer essa review desse fumo que está no finalzinho já Está acabando Que é o Social Smoke Cinnamon Apple Que nada mais é que maçã com canela Muito bom Você curte né? A gente tem uma voz de tacarachada que ele está gripado É foda fumar doente, mas Bom, o cheiro do fumo Parece a tortinha de maçã do Mac, só que bem mais forte O cheirão de canela é bem mais forte É o cheiro, eu não estou sentindo Mas eu já fumei bastante, já cheirei bastante de esfumo Gosto muito É o que o Mirala falou, mas para mim também lembrou bastante aquela tortinha do Mac Não sinto maçãs Quase só canela assim Maçã bem pouquinho Sem anis nenhum Bom Social Smoke não precisa falar muito de fumaça De corte Que é o padrãozão deles Que é aquele corte sem corante Pequenininho Bem molhado E O massa é isso aí que vocês estão vendo É sensacional Enquanto ao gosto do fumo Eu achei muito gostoso Assim como o cheiro Ele tem muito mais da canela Do que da própria Do que da própria maçã Mas Dá para sentir sim a maçã no finalzinho Você tem um pouquinho da maçã aí no No sabor do fumo É bem gostoso Para quem gosta de canela Eu particularmente gosto muito É um fumo excelente O sabor para mim é uma F10 Muito bom mesmo Eu gosto muito É o sabor desse fumo eu também acho De fumo de maçã Um dos mais gostosos que eu já fumei Misturado com canela Ficou espetacular É Dá aquela Aquela sensação da canela na garganta E o gostinho da maçã no fundo Não é enjoativo Nem um pouco Eu sinto o gosto de anis Que para mim é o que Não desce nos fundos de maçã E é isso aí Para mim também é nota 10 de sabor Só lembrando A gente está no meu Quase esse tapo padrão Está com o meu Namor Cleópatra Esse vaso vai ter que ir à rola Porque o meu ele faleceu Morreu E é isso aí A gente está fumando no Fly Com um detalhe aí Que vira a rola vai falar Uma no Rose Com uma mangueirinha Diferente aí O pessoal da Cold Smoke lá Eu fiz uma furação Diferente nesse Fly Eu vou deixar aqui a foto Embaixo para vocês verem Porque eu estava tendo Um problema com os Coco Beast De queimar muito rápido o fumo E a sessão não durar A quantidade que ela deveria durar Mesmo com o Fly Que não tem contato direto Estava durando muito pouco Eu uso normalmente 3 Estava durando muito pouco Então eu fiz essa furação Que vocês vão ver aqui na foto Que nada mais é que 3 respiros Ou seja Muitos furos E onde fica o carvão 3 furinhos pequenos Ou seja O contato do carvão mesmo É muito pouco com o fumo Ele esquenta mais o alumínio E tem os respiros do lado Até agora Nota 10 Nota 10 Não veio nada de queimado Ainda do fumo A gente está fumando aí Faz uns 30 minutos já Excelente Eu vou fazer mais testes Antes de realmente Divulgar essa furação Mostrar como eu fiz Tal Só vou Esse é só um teste Então eu vou postar a foto Só para vocês serem Mas não são vocês testarem Também De repente me disserem O que vocês acharam Se der certo A gente faz aí Um tutorialzinho De como montar Também Não tem segredo É só vocês verem Fazer igual Mas Só para a gente dar Um pouquinho mais de ênfase Nesse assunto Fumo na minha opinião Nota 10 Sabor Cheiro Nota 9 E as outras Eu deixo aqui embaixo Que é duração Deixa as minhas escritas também Porque ficar falando Vocês vão ficar com raiva É Essa voz de pato aí Então eu acho que é isso aí galera Uma review rapidinha Para vocês De um fumo meu Que estava acabando Em breve vai vir mais coisa aí Está vindo um unboxing Minha Com bastante coisa Para mim Diferente Bastante fumo ali Que eu não experimentei Vamos ver aí o que A gente traz para o futuro Beleza? Aquele abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu! Tchau! 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 Tchau!